Zé Luiz, mas tá muito quente, fazendo um calorão da nada, não é? É, tá um calor. Você vai perguntar o que eu recomendo. Com certeza. Eu recomendo o seguinte, que você chame os seus amigos e venha tomar um chopp, faz um happy hour aqui, trocar aquelas ideias, falar sobre o ano que tá terminando e tudo mais. Colocar o papo em dia, reúne todo mundo, é muito bacana, né? Realmente, como você falou, o final do ano tá chegando e a Chopinito Gouros tá aberta para o almoço, para o happy hour, tem as pizzas, tem os pratos que são excelentes. E o carro-chefe da casa, um doce, que é o filé à parmegiana. É, o filé à parmegiana, tem a perna de cordeiro também, que é fantástica. Bom, aqui tem pratos para todos os gostos. Tem que falar do chopp, hein? Penta campeão, eleito nada mais, nada menos pela revista Veja. No chopp, no calor, não tem coisa melhor. Com certeza. E olha, aqui em Jacareí, em todo o Vale do Paraíba, o melhor chopp é aqui na Chopinito Gouros. Tem estacionamento com manobrista, aceita cartão de crédito, tem o delivery no 3952 1452, é só vir pra cá no coração de Jacareí, não é isso, Aluís? É fácil, sim. É bem no centro de Jacareí, dois estacionamentos, tudo para facilitar a sua vida. Vem que você vai gostar. Vem.